Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Letícia Santos e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. E no vídeo de... Peraí mamãe, tá tirando já. E no vídeo de hoje a gente vai... Ele quer abrir os outros, amor. Vamos começar aqui a abrir os presentes do aniversário do Francisco. Ele quer abrir esse aqui primeiro. Mamãe, vai abrir. Calma, vamos só ver quem deu esse aqui. Tem nome, hein? Não tô achando o nome. Mas acho que foi o Wilber e a Ana Vitória que deu. É, gente, eu acho que foi o Wilber e a Ana Vitória que deu esse aqui. Que ela me entregou. Olha a cara dele. Que que é isso? Francisco, que lindo! Ah, tá aqui, ó. Foi o Wilber e a Ana Vitória. E a Radassa. Olha! Deixa eu mostrar pro pessoal. É o quê? Um trator? Escavadeira? Abre. Abre, amor. Ele já quer... Não basta tirar do saco. Que legal esse botãozinho. Não lembrava, não. Só de enfeite. Vai? Puxa lá. Olha! Gente, esse daqui... Eu não lembro se eu gravei pra vocês lá na hora. Mas esse foi da minha sogra, né? Do meu sogro e do Hildria. Ó. Ele quer abrir outro? Vamos abrir esse aqui, ó. Esse aqui foi da minha sogra e do meu sogro e do Hildria, ó. Eles deram lá na hora da festa. Minha sogra queria abrir já pra ver a reação dele. Mas foi esse daqui, ó. Amor, esse aí é de quem? Vamos lembrar que colocar aqui, tá? Que já abriu. Vamos abrir o outro lá. Ah, o Francisco arrancou o papelzinho. Foi do Leandro e da... Do Thaís. Francisco arrancou o papelzinho. A cara dele, olha! Que lindo! Quebra-cabeça! Vamos pegar aqui, papai. Você vai montar? Abre. Olha, gente, que legal! É um quebra-cabeça. Olha, não! É vários! Achei que era só um. Fih, você vai saber montar, né? Ainda vai te ajudar. Hum, que bonito! Nossa, que gracinha! Gostou? A cara dele. Você vai montar tudo? Achei que ia montar já. Aonde que é a perninha do porco? Aqui, ó. Coloca aqui agora, ó. Assim, ó. Põe aqui. É o contrário. Engaça. Põe aqui. Ó. 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 É isso. Vamos abrir outro. Escolhe outro. Qual você quer agora? Escolhe outro pra nós abrir. Qual você quer abrir? Esse aqui. Acho que ele vai gostar. Esse aqui eu vi comprando. Esse aqui foi da filha do Titião. Da Carol. Abre, 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 papai. Calma aí, não vai abrir todos. Olha lá, Francisco. Francisco. Gente, olha o seguinte. Eu tava lá na loja com ela. Ela me pediu uma opinião, né? Pra saber se ele ia gostar. Eu falei que ele ia amar. Você já quer abrir? Você já quer abrir, gente? Coitinha, já tem que correr e abrir. Olha. Tanto de ferramentas. Ó o martelinho, que você gosta. Tirei pra mim. Esse martelinho. Olha, meu. Veja os preguinhos. Toma. Se for lá. Aqui, ó. Bate no preguinho. Bate. Vai. Esse aqui vai sair serrão tudo. É. Francisco. Esse aqui é o de serrão. Igual aquele pequenininho que você tem. Toma, você. A língua pra fora. Vamos abrir outro? Tem que colocar as pecinhas pra não perder. Toma cuidado. Esse daqui, vamos lá ver de quem foi. Esse aqui foi da... Ó, da Ana Cecília e do neném. Aqui tinha a Ana Cecília. Vem pro nariz dele. Aqui. Nossa. Meu Deus. Francisco. O que é? Ó, o que é? O que é isso? Ele fala, abre. É um dinossauro? É um dinossauro. Abre, papai. Abre, papai. Ah, o que foi? Te machuquei? Fui minha unha sem querer te tirou. Nossa, aqui. Foi aqui. Tardinho, amor. Desculpa. Ah, foi aqui. Tinha que te tivesse minha unha. Ai, papai. É, dinossauro. 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 Ai, gente. Acho massa. Nossa. Nossa, que lindo. Dinossauro bem grandão. Uau. Você gosta de dinossauro? Gosta? Olha. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho, né? Porque agora ele... É papai. Ah, é seu. Uau. É. Quer abrir outro? Vamos abrir esse? Quer? Outro. Outro. Abri. Esse aqui foi da... Acho que foi da Ziza. Da irmã... Aqui, ó. Foi da Ziza. Da irmã da Ju. Abre aí, irmão. Abri? É, abri. Outro. Deixa a mamãe guardar esse aqui. Tá? Felicidade dela. Ai, que lindo. Fuscão. Você não tinha ainda. A cara doí. O Lidia sabe a função dele. Abri, papai. Gostou muito? Que lindo. Que lindo. Ah, eu não tirei esse papel aqui, ó. Eu ainda não tinha visto, não, amor. Fusquinha assim. Olha, gente. Que lindo. Brum, 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 brum. Brum, brum, brum. Olha. Não. Sentar em cima, não. Ele já queria sentar em cima. Eu vou ter que vir pra trás. Não tá pegando vocês muito direito. Ah, agora ficou melhor. Amor, vai. Pega a outra aí. Já abre. Pra nós não enrolar muito, porque senão... Pega a outra aí, ó. Gente, isso aí foi da Ana Ara e do Fabiano. O saco... Não foi buscar onde? Eita! Não foi abrir onde o saco rasgou? Olha! Que lindo, filho! É, olha o carrão. Meu Deus! Essa caçamba, você gostou. Olha o que ele quer fazer. Ele já quer subir. Não pode subir, não. É só pra você guardar areia e os brinquedos, né? Isso. Você gostou? Fala, gostei. Ele quer que você levanta uma pra ele ver. Ó, aí você vai jogar a terra. Aí guarda. Vou mostrar sempre. Que isso, filho? Eu acho que só tem roupinha agora. Ficou só um brinquedo lá. Eu acho, né? Pela sacola. Qual é o seu nome? Ah, é da mãe da Ju. Da Marina, mãe da Ju. Uma roupinha. Que linda! Deixa eu ver a mamãe ver. É pôr assim, filho. Já quer pôr? É. Olha, gente, que linda. Cheira, filha. Cheira. Novinho. Hum, cheiroso. É linda? Abre outro agora. Escolhe outro. Aí, outro. Escolhe. Qual que você quer? Outro? Esse aqui, gente, é da Ana e do Adeilson. Uns irmãos, amigo nosso. Do lado de Biá que vieram, que ajudaram na festa bastante. Vocês viram? Olha que linda. Deixa eu mostrar assim, ó. Do dinossauro, a roupinha. Linda, não é? Deixa eu colocar aqui. Vamos abrir outro. Esse aí é da? De pé. Ah, tá. De pé. Abre outro. Abre outro. É muito legal abrir presentes. Que linda, filho. Opa, saúde. Limpa, papai, o nariz. Limpa o nariz. Que linda. É poluzinha, né? Olha. Papai. Papai, papai. Brinquedo. Mais brinquedos. Vocês querem? Deixa eu ver. Não tem aqui, não? Não. Gente, quem é esse? Não tem o nome. Olha que lindo. Ah, foi da Ju. Tá aqui, ó. Ju. É, eu coloquei. É. Foi eu que coloquei. Olha que lindo. Abre. Abre. Quer tirar as vaquinhas? Tirar se elas saem? Deixa aqui. Deixa aqui, filho. Vamos abrir outro brinquedo. Olha que lindo. Muitos caminhão. Pega lá outro pra nós abrir. Depois eu me coloco você pra brincar com todos, tá? Pega lá outro pra gente abrir rapidinho. Que o papai tem que trabalhar, né? Esse foi da... Irmã, Leila. Irmã... Ah, tá, tá. Mamãe, deixa. Mamãe, deixa aqui. Esse aqui foi da Neila. Nossa, que gracinha. Vamos ver a roupinha aqui, ó. Depois a minha mãe tira o resto. Olha aqui, filho. Da tia Neila, a roupinha. Bonitinha. Nossa, que linda. Gente, depois eu vou mostrar tudo com mais detalhes, tá? Mas agora a gente tá assim, porque eu e ele tem que trabalhar ainda. De quem é esse? Da irmã Rose. Da irmã Rose? É. Tá cheio. Ai, que lindinho. Uma roupinha. Filho, você ganhou bastante roupa, né? Olha. Tô fiada. Que lindo. Olha aqui, filho. Outro presente lá. Vamos abrir, depois você brinca. Viu esse. Esse foi até fome. Eu lembro que eu peguei e já me entregou, né? Olha, filho. Ai, que lindo. Que lindo. Sua roupinha pra gente passear, né? Vamos abrir o último lá. Olha que lindo. Vamos abrir o outro? Vai lá. Olha lá o outro. Esse daí foi... Abre, meu amor. Esse aí foi da Sara e do Wilke. É meu. Tira a sacola, amor. Oi, o quê? Esse aí foi eu, a Sara que escolheu. E aí, amor. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Tchu, tchu, tchu. Oi, amor. Outro presente. Outro brinquedo. Outro brinquedo. Olha, Francisco. É de pintar. Que lindo. Você que vai pintar. Vou pintar ele. Gente, olha que legal. Deixa eu mostrar aqui. É um dinossauro. Todo branco. E vem as tintas. Olha. Papai vai abrir tudo. Ah, tintinha. Olha. Nossa, vem bastante tinta. Tinta guache. Sai com água. Pincel. Pincel. Pra você pintar o seu dino. Olha que legal. Nossa, chega muito legal, né? Olha, já que é. Ele fala? Pera aí, mamãe, já já abre. Ó, gente. Ele viu as tintas, já quis pintar. Olha. Você quer o tacô? Vou pegar o tacô. Pera aí. Coloquei todas as roupinhas aqui assim. Pra vocês poderem ver melhor, né? O Francisco está lá fora brincando. O Ruiz foi lá. Ó, aí essa aqui é a primeira roupinha. Olha que lindinha. Com shortinho. Ai, gente. Eu amei tudo. Achei tudo muito lindo. Os brinquedos. Nossa. O pessoal conhece bastante ele, né? Foi direitinho nos gostos. Essa aqui. Aí, essa outra. Ó. E eu achei bonitinho. Que o pessoal deu muito lookzinho assim. Rapazinho, sabe? Do jeito que eu gosto de vestir ele. Ó. Olha. Essa bermudinha. Que coisa mais linda. Essa outra aqui. E aí. Ó. Essa estampa aqui. Eu achei bem bonitinha também. Essa verde. Ó. Essa outra aqui. Polo. Não é lindinha essa polo, gente? Muito fofa, né? Com essa verde. Eu acho linda. Pra ser de verde e azul. Também. E essa daqui. Que ela não tem as mandinhas, né? Ela é mais assim, ó. Prisinhazinha. De calor e tudo mais, ó. Ó. A bermudinha combinada. Aí, de roupa, foi essa daqui. Aí, esses daqui, gente. Foram os brinquedos. Nossa. Eu amei, 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 amei tudo. Vocês sabem que eu e eles adoram. Tá comprando francês caminhão, dinossauro, vaquinha. É. Eu achei muito legal. O pessoal pensou nele, assim. O pessoal chegava lá com o presente super animado. Ah, tá certeza que ele vai gostar. Então, gente. Eu amei, tá? Amei muito, muito, muito. E ele também, minha filha. Já brincou com esse. Já brincou. Já brincou. E agora ele tá aqui, ó. Só que ele quer que eu fique brincando com ele também. Tá brincando tudo junto. Montando os quebra-cabeça. E essa daqui. Olha aqui. Você viu esse? Olha aqui, ó. Pra vocês aqui, gente. Assim, de novo, né? Pra vocês verem com mais detalhes. Esse aqui foi do... Ui! Do neném da Ana Cecília. Ó, gente. Dinossauro. Olha que lindo. Bem grande, né? Ó. Porque vocês têm mais pequenininho. Acho que grande, assim. Ele só tem um. Olha que legal. Carrinho. Esse carrinho aqui foi minha sograna que deu lá. Os avós paternos. Aí, na hora da festa, ela já chegou. Eu já queria que o Francisco abrisse. E ele já tirou as vaquinhas. Depois, no final da festa, ele ficou brincando com a Maria. Esse fusquinho aqui eu achei muito fofinho. Olha isso. Ele ainda não tinha. Olha essas rodas. Nossa, achei lindo. Minha mãe adora fusco. Acho que ela vai amar. O dinossauro, né? Que foi a Saru e o que os meninos. É que ele já pintou a obra de arte dele já. Aí, gente. Ele é legal porque você lava e a criança pode pintar quantas vezes quiser. Por isso que a tinta, ela vem assim, ó. Nesses potinhos um pouco maiores, né? Muito legal. Ó. Aí, ele terminou. Eu vou lavar ali daqui a pouco. Já vou deixar branquinho pra depois, quando ele quiser, pintar de novo. Esse aqui foi lá da Ju. Oi. É? Todos? Esse aqui foi da minha amiga Ju, da família, do Felipe. Mamãe. Oi, amor. Aí, esse aqui de trás foi da filha do Tião, né? Como eu falei pra vocês. Oi, amor. Não, mãe. Você quer o quê? Você quer bater no dinossauro com o martelo? Não pode, tadinho. Aquele lá que eu tava falando foi da Carol. Gente, ele vem muitas pecinhas. Olha como é legal. Vem os preguinhos. Vem muita coisa. As ferramentas. Esse aqui foi da Ana Vitória e do Wilber, da Radassa. Ele é bem legalzinho porque ele tem essa partezinha aqui, ó. Aí, a criança consegue ir lá, pegar a terrinha e levantar, ó. Legal, né? Achei bem interessante. Daqui a pouco ele já quer ir lá pra terra brincar com tudo. E esse daqui foi da Ana Ária, do Fabiano. Ó. Que é... Ele tem essa caçambinha aqui atrás. É, acho que é assim que fala. Aí, coloca a terra, coloca as coisas e... Depois derrama a terra, derrama. Daqui a pouco ele enche aqui de dinossauro, de vaca, de tudo. Porque ele é assim. Aí, já tá por aí. Andando e brincando. E achando o máximo. E esses daqui foi os quebra-cabeça, né? Que eu mostrei pra vocês. Que é muito educativo, né? Muito legal. Ele tá lá, ó. Contando. Já, ele tava ali contando e montando. Tem até pecinha por aqui. Galerinha, esse foi o vídeo. Já veio nos presentes. Da festinha do Francisco, né? E como vocês viram, gente. A festa dele, assim, ficou linda. Foi tudo incrível. Graças a Deus, né? Deu os contos que se fez presente em todos os momentos. Para que tudo pudesse dar certo. Quero agradecer a todo mundo que ajudou na festa, né? Eu não vou ter como citar o nome de cada um. Mas quem ajudou sabe, né? Quem ajudou, fica aqui a minha gratidão. O dia é muito grande. Para vocês os vídeos, tá? Mas aí, gente. É legal porque cada vídeo de quem foi, de quem gravou, de quem postou, tem uma visão diferente, né? Mas muito obrigada a todo mundo também que tá mandando parabéns para o Francisco. Que mandou parabéns para os outros vídeos, tá? Muito obrigada a todos que assistem a gente, que acompanham a nossa família, que gostam do Francisco, que gostam de mim, da minha família, tá? Eu fico muito grata, muito feliz pelo carinho que vocês têm com ele. E, gente, eu recebi mensagens de uma seguidora aqui do canal querendo mandar um presente para o Francisco, perguntando se ela mandar esse presente. Eu mostrava aqui no canal. Gente, em todos os vídeos eu deixo na descrição a nossa caixa postal. Então, se você quiser mandar um presentinho para o Francisco, para mim, para o Willis, eu tenho minha caixa postal aqui, que aí você vai lá no correio. E esse é o endereço, tá? É o endereço da caixa postal. Aí você pode lá dar as informações que tá aqui, coloca seu nomezinho lá. Se você quiser mandar um papelzinho junto com o presente e uma cartinha para saber quem foi, vocês podem mandar que eu mostro aqui no canal, tá bom? A gente fala seu nome, tudo bonitinho. Mas o vídeo foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da festa do Francisco. Foi tudo feito com muito amor e carinho. Os presentes também a todos que foram para a festa, a todos que deram presente. Muito, muito, muito obrigada. Como vocês viram no vídeo, ele amou tudo e a gente também. Então é isso, gente. Um beijo. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!